Olá, você que nos acompanha aqui pela página Roberto Lira, sou Jonas Deisson, repórter de todas as notícias. A nossa equipe de reportagem está aqui, próximo à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, em uma das principais avenidas da cidade de Sobral, onde um crime de homicídio aconteceu há poucos minutos. Segundo informações da polícia militar, um jovem, ainda não identificado, estava nessa retífica, nessa oficina, consertando a sua motocicleta, quando foi abordado, surpreendido por elementos em uma moto, e alvejaram o jovem por aproximadamente seis disparos de arma de fogo, tiros na cabeça. O jovem não teve chance. A equipe do SAMU esteve no local, mas para constatar o óbito da vítima, que até o momento nós não temos a qualificação. Segundo informações da polícia militar, o IML já foi acionado para fazer o recolhimento do corpo da vítima e também fazer o reconhecimento também, a qualificação da vítima, tendo em vista que nenhum parente, nenhum conhecido aqui da vítima, ninguém reconheceu, pelo menos os comerciantes, moradores aqui desse local, onde nós estamos, que é a avenida Hermílio de Moraes. A polícia fica aqui próxima à antiga é Coelce, entre o bairro da Coelce e o bairro Dom José. Uma violência desenfreada aqui em Sobral, na região norte do estado do Ceará. Lamentavelmente, a gente registrando mais um crime de homicídio aqui em Sobral, na região norte do estado do Ceará. Mais detalhes você acompanha no nosso portal sobralonline.com.br e também nas nossas redes sociais Sobral Online, em parceria com a página Roberto Lira.